Uma dancinha tem viralizado nas redes sociais, tudo porque quem dança desconta, quem dança né, ganha desconto, prêmios em supermercados, posto de combustível e por aí vai. Jaqueline Mendonça mostra pra você. Começa essa reportagem dançando, que a audiência vai subir. Já viu isso por aí? Pois bem, é um challenge. Esse trem virou sucesso na internet e muita gente fez nas empresas. E claro, que a Record TV Goiás não iria ficar de fora. É, e de lá pra cá tanta gente fez. Teve um posto de combustíveis que arrasou com os cachorrinhos. Olha só. Mas não ficou por aí não, viu? Muita gente arrasou, deu desconto, deu brinde, como é o caso dessa doceria. Lá ganhava um doce, aqui ganhava um refrigerante. Nós estamos em um supermercado aqui em Goiânia e foi a Jaceara que bolou tudo e foi um sucesso. Foi rapidão, foi só uma manhã e já tinha cliente querendo mais. Como é que você bolou isso? Vi uma inspiração na internet, peguei o insight e falei, opa, os nossos clientes precisam dessa super oferta também. E aí não deu pra quem quis? Não deu pra quem quis. Foi no período matutino, muitos clientes não quiseram dançar, mas os que fizeram, os que toparam, entraram. E foi sucesso. Você viu da Record? Vi. Chique, hein? Top demais. O que mais você gostou lá dançando? O Loares, ó, no passinho. E aqui o esquema era o seguinte, passar dançando, qualquer ritmo, pagando a continha aqui, passando cartão, pagando no dinheiro, mas dançando. Dançando. Qualquer estilo. Qualquer estilo. Você tava aqui no dia? Não tava. Uma pena. Pena, foi muito bom. Você ia dançar, você ia pagar, você ia cobrar? Ia cobrar. O vídeo criado pela Jaceara já está com mais de 8 milhões de visualizações em uma rede social. Sucesso absoluto. Eu preciso saber de uma coisa, Jaceara. Será que se a repórter terminar a reportagem dançando, a audiência vai continuar subindo? Vai, com certeza. Vamos dançar comigo? Vamos, mas só suga minha equipe inteira. Então bora lá. Ei, 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 ei. Tchau. Obrigado.